Léo Cittadini tá ansioso pro jogo da Copa do Brasil, são dois duelos de quartas de final contra o Flamengo. E o mercado da bola tá bombando porque o Chaves foi embora na vida real e aqui no nosso jogo também vai. Dá uma ligada que o Vitor Hugo foi embora e ele vai ser negociado aqui, inclusive já colocamos ele na lista. Vitor Jacaré vazou, meteu o pé, a gente já colocou ele também pra ser negociado. Já o Matheus Bahia conseguimos vendê-lo de uma vez, jogadores listados no último vídeo, vocês comentaram outras opções, a gente vai negociar e vai ver tudo hoje. Mas também temos aqui nessa lista o zagueiro David Duarte, ex-fluminense, o Bahia fechou na vida real com eles, a gente pode tentar o cara também. Assim como o Jean Lucas, ex-Santos também foi negociado e o Caio Alexandre. O Caio Alexandre infelizmente foi pro futebol saudita, a gente não consegue mandar oferta pra ele por enquanto. O Gilberto vazou do Cruzeiro, tá sem mercado por enquanto e a galera tá ligada que ele é ídolo do Bahia. Mas será que vale a pena trazer ele pra ser titular com 34 anos? E como a gente tá botando na lista o Vitor Hugo, Matheus Bahia e o Jacaré, a gente não vai utilizar os caras já que eles sumiram também na vida real. Botamos ali o Cano pra ser um zagueiraço ao lado do Vitor Cuesta. E na ponta esquerda, o Juba já tava pedindo espaço há um bom tempo, vamos botar o cara pra jogar ali. O Bahia tradicionalmente é conhecido por ser um time bastante ofensivo e por isso eu tô arriscando aí o Caio e o Everton Ribeiro como meias atacantes. Vamos ver se vai dar certo, ainda mais com três atacantes lá na frente. O nosso foco é fazer mais gols do que tomar. Se tu tá curtindo a série, já vende voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, geração 2 e 3 meus outros canais. Salve para todos os membros. E pra galera que tá doida, mano, baixando, comprando esse pet aí, eu tô deixando o link aí na descrição e no comentário fixado. Tem o pet ali, tem o PES mais o pet, tem o pet reduzido, que é uma versão com menos gigas pra caber. Porém, véio, o mais completo é sempre o melhor. E pra quem tem o PS4 e PS5, tem também o Option File, que é o melhor do mercado e os caras tão atualizando sempre. E em relação ao pet é a mesma coisa. Você pegando aí a versão 4.3 de momento, vai ter acesso até a 4.9. Então, véio, depois que acabar a 4.9, você também fica com o pet pra sempre. Tem aí também o suporte com os caras, é o melhor preço dos pets. Esse é o pet mais real da história do PES 2021, ainda mais com essa câmera absurda. Ô câmera linda, é uma imersão incrível. Vamos jogar o fino do pino, tentar levar o Bahia a semifinais. E olha só o Everton Ribeiro ali dominando no meio campo. Ah cara, mano, eu tô pagando o pau pra essa câmera. É um outro jogo, véio. É um outro jogo. Vem Everton Ribeiro. Bola pro Luciano Juba. Adiantou pro Everaldo. Vem batida! É rede! Gol do Bahia! Everaldo é o nome dele! Mete 1x0, rapaziada. Olha só o Davi Luiz. Não tem pra ninguém, véio. Segura nóis. Esse time tá invocado. Sofremos diante do CRB lá nas oitavas. Vencemos só nos pênaltis. Mas o time agora começa bem na falha do Davi Luiz, que não encostou. É o time ofensivo, é o que eu falei. E a gente vai sofrer no contra-ataque, mas quando tiver ataque, os adversários também vão sofrer. Vai ter mais uma jogada do BH. Vamos tentar o bote. Valeu, serviu de boa, hein? Tá bem carregando o Everaldo. Tapa pro Biel. Vamos lá, Biel. Bola adiantada pro Juba. Ele toca, tem passagem. Everaldo pro Gilberto. Na trave! Carimba a trave ali do Rossi. O Flamengo tá sentindo a pressão do esquadrão do Bahia. O esquadrão ofensivo. Esqueci de tirar o Chaves, que foi negociado. Vamos lá com o Ryan. Rian Carlos vai lá na esquerda. Bola com o Gilberto. Dá uma velocidade aí pro Bahia. O toque é no Biel. Já passou, cavou bonito pro Juba. Luciano Juba! Gol do Bahia! Luciano! Tem pra ninguém, pai. Tem pra ninguém. Segura o Tricolor. Bola ali na jogada. Na boa, na maneira. O Biel acabou estilo futsal. Luciano Juba. Dominou na direita. Carimbou na canhota. 2 a 0. Defesa do Flamengo tá igual na vida real, né? Toma muito gol. Esse ataque. Ah, esse ataque. Tem mais jogada aí o BH. Bruno Henrique tentou o passe. A gente já intercepta. Miteiro. Tentou ali pro Cittadini. Adianta lá na frente. Faz o pivô o Everaldo. Solta ela no Juba. Tem tabela. Everaldo já viu. O Juba já dominou. Corre na linha de fundo. Caprichou o cruzamento. Vai, Biel. Passou dela. Vamos buscar, mano. Que câmera linda. Que câmera maravilhosa. Que baba-ovo que eu sou dessa câmera. Vamos lá, moleque. Recupera a Bahia. O BH tá ali. Ah, vai acabar o primeiro tempo. Segunda etapa, senhoras e senhores. Mateuzinho, Gabigol. Flamengo com certeza vai vir mais ofensivo. E a gente vai ter espaço pra metralhar aí com o nosso poderio. É o nosso quinteto. Aí, Dela Cruz. Ayrton Lucas. Tá chegando na boa marcação. Só cerca. Gerson. Everton Ribeiro em cima dele. O toque pro Bruno Henrique. Chegaram dois. Corte só na bola e segura agora. Segura o bonde. O bonde vem com o Biel. Dominou estranho. Perdeu um tempo. Mas rola ela. Domina de novo. Everaldo devolve. É agora. É na Braba. Tem opção no meio. Carimba. Agora contigo. Rian Carlos. Vai chutar. Não toca. Toca. Toca sim. Vem Juba na batida. Aí a galera tá falando sobre a numeração, né? O Cauli, se eu não me engano, é a número oito. Não sei se dá pra eu colocar ela agora com a janela fechada. Mas depois a gente vai ver essa parada. Aqui tem o Cauli tocando. Aí o domínio do Juba. Abriu ela no Carlos. Rian Carlos. Bola pro Everaldo. Sobrou no Cauli. Vai experimentar. Carimbou. Voltou. Bateu. Guardou. É do Bahia, moleque. Gol de Cauli. Só vai. Do Bahia. Oh, vozinha boa desse narrador, hein? Dá uma motivação de meter gol com esse som de fundo. Eu vou te falar. Caraca, mano. Eu tô pagando pau pra esse pet. Mas tá muito maneiro. Domínio ali. O chute. O desvio. A volta. A bola na rede, bebê. Vai sobrando cebolinha na bola. Na bola, mano. Ele tá marcando o pênalti. É isso mesmo. Caraca, velho. A face do juiz também. É real, mano. É face de juiz de verdade aí do futebol brasileiro. Ele tá dando falta ou pênalti? Falta. Foi falta, mano. Não foi pênalti, não. Quem é que bate? O Arrasca foi. Explodiu na barreira. Vamos segurando 3 a 0. BH manda pra bagunça. Flamengo tenta. O time do Bahia atira. Gabigol, velho. Que isso, Gabigol. Que isso, Gabigol. A face dele, mano. As tatuagens. Caraca, velho. As tatuagens que ele tem ali até no pescoço. Os caras copiaram idêntica. O maluco meteu um golaço ali. 3 a 1. Aqui o Gabigol tá fazendo gol, né? Ultimamente ele não tá jogando. Tem um ano que ele não joga no Flamengo. E eu sou flamenguista. Eu posso falar isso. Vamos lá, Miteiro. Carimba pro gol. Mas agora chuta mais forte. Espalma, Matheus Cunha. Sente a pegada dessa batida, rapaziada. É lapada, nada, nada. Bola lá no cantinho. Vem geral pro ataque. Pode ser o último lance do jogo. É o último. Cara, eu poderia ter mandado meu goleiro ir lá na parada, velho. Mas vamos. Vamos que vamos. Everton Ribeiro. Bola pro Biel. Sobra com a gente. Aí o Cuesta. Victor Cuesta pro Everton. Devolveu no Cuesta. Vai bater pro gol. Amorteceu no zagueiro. Matheus Cunha manda pra frente. Fim de papo. Grande vitória. Grande, mano. Vamos lá pro Maraca. Aí a gente pode perder por um gol de diferença. E estaremos nas semifinais aí da Copa do Brasil. Tá aí os jogos. Ó, o Furacão meteu dois na Arena MRV diante do Galo. São Paulo 4x2 no Guarani. Grêmio, Novo Horizontino surpreendendo de novo. Batendo aí o Sporting. Mas era jogo em casa, né? Só corrigindo o lance aqui do Chaves, né? Vai Rian Lucas. O Chaves também já foi negociado. O Matheus Bahia. Muitos jogadores. A gente vai ter que buscar um lateral esquerda reserva. Um lateral direito. Já temos o Cicinho reserva do Gilberto. Mas lá no ataque, temos um ponta direita reserva do Biel, que é o Ademir. Temos o centroavante Everton, só que é muito ruim. Vamos tentar um centroavante titular ou reserva do Everaldo. E vamos buscar um ponta esquerda reserva também. É o que a gente tem que fazer. E olhando ali pros meias atacantes, também precisamos de pelo menos um no banco pra suprir quando o Cauley ou o Everton Ribeiro estiverem cansados. O Cauley pode jogar de meia de ligação como ele joga na vida real. Ou lá na frente também. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Tem esses caras aí que chegaram recentemente na vida real. David Duarte, Gianluca, Caio Alexandre. Mas por enquanto eu não vou buscar eles não, mano. Vou buscar outros caras. O Gianluca eu posso até negociar, né? Gianluca pode ser transferido agora. Aquele aqui tá sem clube. E ele gostaria de vir na vida real, como veio aqui no jogo também. Vamos dar o mínimo. Cara, eu vou... Ele tá afim? Eu vou dar 3.800. Vamos meter 3 anos de contrato, ver se ele vai topar. Em relação aos atacantes, o Gilberto seria uma boa, mas eu tô querendo um outro, cara. Porque o Gilberto... Tem o Gilberto lateral, vai ficar misturado. Ou, de repente, esse Gilberto a gente também traz, né? Pra ter mais um cara. Mas eu vou tentar o que vocês mais comentaram, que é o Yuri Alberto. Ele tá sendo muito questionado lá no Corinthians há mais de um ano. O cara perde muito gol. Mas, quem sabe, respirando novos ares, ele faz o que a galera tá achando que o Gabigol pode fazer. E o Yuri tá muito barato, ó. Muita rescisória é de 10.200. Só que o salário dele é bem altinho. Ele não tá afim de vir pro Bahia, não. Vou meter 3 anos de contrato. Vou oferecer 7.300 pra ele. Dá um aumento. Dá um pouquinho de bônus de gol, atuação. E também mais 3 aqui de bônus de vitória. Vamos ver se ele vai responder. Ayrton Lucas vem pra linha de fundo. Cruzamento pro Gabi. Bola no Luiz Araújo. Carimbou em cima. Voltou. Juizão também tá de preto. Tá confundindo. Tomar cuidado com ele. Gilberto. Adiantou ela pro Everton Ribeiro. Aí vem Luciano Juba. Everaldo, calcanhazinho, não passa, vai brigar, consegue de novo. Boa bola aberta no Rian. Carlos, cruzamento, tira de bicicleta. O Davi Luiz, ele tá nem aguentando correr mais. Aí vem o Gabigol. Voltou Luiz Araújo. Bola defendida pelo Marcos Felipe. E lá vem o Flamengo. Ayrton Lucas tentando espaço. Marcação do Everton. Ribeiro, o Miteiro chega. Protege no carrinho. Faz a falta. E dá uma ligada aqui esse pet, mano. Colocou até o véu de noiva no Maracanã. Caraca, é a mesma rede do Maracanã. Quem já assistiu, quem já foi no Maracanã, vou ver pela TV mesmo. Tá ligado. É o véu de noiva do Maracanã. E aqui vem o Bahia pro contra-ataque. Já foi falta. Parou na hora do passe. Everton Ribeiro pediu pra bater essa. Vamos carimbar na rede. Caprichou, Everton. Subiu demais. Mas a distância, velho. Ela ia na gaveta, ó. Bola lançada pro Gabigol. Tocou pro Bruno Henrique. Aí complicou nossa vida. Eu fiz o pênalti. Eu fiz sim, senhor. Troquei o pênalti pelo gol do Flamengo. Vai ter cartãozinho vermelho. Com certeza. Com certeza. Chegou amarelo só, mano. O juiz roubou pra nós. Normalmente, galera fala que é pro Flamengo, né? Eu sou flamenguista, tá? Não me xingue aí nos comentários. Mas é pênalti pro Flamengo e só amarelo pro Cuesta. Vem Gabigol. Ele versus Marcos Felipe. Na trave. Na trave. Perdeu. Perdeu o Gabigol. Ele que já tem também rumores que o Bahia tá querendo contratar, né? De repente aí no futuro da série a gente tenta o Gabi e tenta recuperar o futebol dele também. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Aqui vem o Mateuzinho. Jogo tá maneiro demais. O Flamengo teve a chance de voltar pra ele. Perdeu o pênalti. Bola com o Gabigol. Marcação em cima. Chute pra defesa em dois tempos do Marcos Felipe. Vai acabar o jogo no Maraca. A gente vai eliminando um dos favoritos ao título da Copa do Brasil. E tem jogada, hein? Pode ser que a gente vence no Maraca. Olha a disputa de bola, cara. O Juba deu mole. Dava pra ele ter pego essa. Pode acabar, Juizão. A gente nem mexeu no time. O time tá entrosando. Esse início de série a gente tá tentando forçar sempre o time titular dos caras adquirirem espírito de equipe. Fim de jogo. Estamos na semifinais. Calamos o Maracanã lotado. E o Gabigol perdeu o pênalti. Furacão eliminou o Galo. O Guarani virou diante do São Paulo. Caraca, mano! Tem Furacão e Guarani nas semifinais e Flamengo... Aliás, Bahia versus Esporte. O Esporte virou diante do Grêmio. Semifinal, rapaziada. Bora ver se tem atualizações das negociações. E editar número realmente não dá, ó. Pra quem tava pedindo a numeração lá pro Caule. Temos observação. Não teve resposta ali ainda. Ó, nosso time já subiu pra 71 no espírito de equipe. É o que eu falei, cara. E olha só, aqui no patch funciona assim, pra quem não tá ligado. 50 é seta neutra. 75, seta pra cima. 100, seta extremamente pra cima. E 25, como tá o cano ali, é seta um pouco pra baixo. 0, seta totalmente pra baixo. E temos que buscar zagueiros também, né? Que o Vitor Hugo a gente não vai usar. Ele foi vendido. A gente já botou ele na lista. Na vida real ele vazou. Vamos deixar aí o Vitor, então. Marcos Vitor. Ilha do Retiro, imagens do drone. E tá maneiro, hein? Copa Betanão do Brasil, semifinais. Vamos que vamos pra cima dos caras. Olha aí. Ilha do Retiro, os caras com certeza vão pressionar. Mas o Bahia tá em grande fase. E a gente vem aqui pra tentar sim a vitória. Bola pelo alto, vai sobrando. Vitor Gabriel já é desarmado. Aí bota lá na frente Everaldo. Domina. Foi falta, hein, cara? Foi falta, velho. Juiz deu vantagem. Rian Lucas. Tem muito espaço. Marcação do Bahia. Subiu com o lateral deles. A gente sobe com o nosso. Só que aí foi na mão do goleiro. Cauli. Ganha essa domina. Aí tem bola com o Biel. Adiantou. Chamou de tabelinha, mas não deu bom, né? A liga ali tem que funcionar. Tem que acertar aquele passe. Boa bola. O Cauli carrega. Olha o Everaldo carimbôs. Espalma o goleiro do Esporte. Bola com o Esporte. Pablo Diego. Ah, mano. Mas pelo amor de Deus. É o que eu falei. Nosso time é ofensivo. A gente vai correr risco sempre. Mas agora não foi por causa de ser ofensivo, não. Foi falha na marcação, ó. Cadê? Cadê o zagueiro, ó? Não saiu ali. Cadê o Cuesta? O Cuesta chegou atrás. É azadaço, mano. Mas muito depois. Vamos lá, Esporte. Deixa a gente chegar. É bola para o Biel. Adiantou ela para o Everaldo. Tentou o giro. Girou bonito. Bateu. Guardou. Do Bahia. É gol do Tricolor Baiano. Solta o som, narrador. Do Bahia. Gol dele. Gol de Everaldo. O matador, camisa 9. Será ele? Será Yuri Alberto? Será Gabigol? Quem será o titular após a janela abrir? Quem será que a gente vai buscar no mercado? Jogadinha com o Alan Ruiz. Vamos lá, Bahia. Força ali a marcação, cara. Chega junto, irmão. Desiste da parada, não. É isso aí, Léo Cittadini. Tocou para frente. Felipe vem carregando. A gente já desarma com o Miteiro. Mas voltou para o Zé Roberto. Prepara. Foi falta. Foi falta. Foi sim, senhor. Aí agora. Olha o Biel passando sozinho. O contra-ataque é maneiro. Sabino vem marcando. Biel gira. Volta. Toca. Vamos. Everaldo para o Juba. Espalmou. Paredão baiano. Aliás, o paredão do Sport Recife. Boa jogada, cara. O gramado aqui está meio castigado. Está cheio de falhas. Até nisso está em 4K, para quem está perguntando. Por isso esse realismo todo. Me disse ter um jogo mais realista com esse patch aqui que a gente está jogando. Não existe, mano. Vem bola na área. Vamos lá, Everton Ribeiro. Fechadinho. Sai de soco o goleiro. Sobra com o Gilberto. Carrega, rola. Na boa, Léo Cittadini. Prepara a caula e experimenta. Ela tinha endereço. Mais um escanteio. Mais uma com Everton Ribeiro. O Miteiro manda. Na segunda trava. Léo Cittadini voltou. Dominou. Vamos no Léo Cittadini. De novo. Explodiu. Voltou para o Everaldo. Antes dele é um zagueiro. Empate aí no primeiro tempo. Mas a gente tinha condições e quase, quase virou esse jogo. Mais uma jogada. Zé Roberto abre o jogo para o Vinícius. Enfiada de bola. Saiu sozinho. Caraca, mano. Isso é injusto. Coisas do futebol. Essas coisas são injustas. A gente estava melhor na partida. Vamos lá. Toque para o Biel. Chamou na tabela. Everton Ribeiro. Biel de novo. No Gilberto. Pode bater cruzado. Preparou o canhão. Ela tinha endereço de novo. Mas toda hora tem um desvio ali no meio do caminho. Everton Ribeiro desarma essa para o Bahia. Foi puxado, né, cara? Foi puxado. Vamos tentar meter o contra-ataque ali. Cavadinha na moral para o Juba. Luciano Juba. Só tinha um cara chegando ali. Que era o Everaldo. Carrega essa para o meio. Tem a aproximação agora do Everton Ribeiro. Pode bater para o gol. O goleiro salva. E na sobra é todinha nossa. Juiz é tão ruim de jogo. Que ele encerrou a partida. O time lá na frente do ataque. Para esse jogo. O Cittadini está muito cansado. Galera pediu para tentar o Rezende também, né. Já que ele joga como volante ali. Rende 75. Vamos com ele. Restante todo mundo está 100%. Por isso, dificilmente a gente está fazendo alterações aí nas partidas. A festa está maneira demais. Fonte nova. Olha a pumaça nas cores do tricolor. Isso você só vê nessa qualidade de 4K. Everton Ribeiro. Dependemos demais dele. O time do esporte vai vir para cima? Eu acho que não. Os caras vão tentar se apegar nesses 2x1. Bahia vai fechando. Não dá espaço só para o chute. Se cercar ali já dá ruim para os caras. Conseguimos tomar com o Juba. Luciano Juba veio aqui ajudar a defesa. Mas aí errou no ataque. Vai de novo. Mais uma chance. O Biel está passando sozinho. Vamos tocar para ele. A bola é na moral. Bati para o gol. Biel. Dava para ter cortado. A marcação parou na frente. Vai Everton Ribeiro na batida. Vamos caprichar. Ela vem fechada. Subiu a defesa. Voltou no Rezende. Bateu para o gol mascado. Tem contra-ataque agora do esporte. A gente está ofensivo mais do que nunca. Mas o Cuesta ali deu um bombote. Vamos, vamos, vamos. Quem vem comigo? Passagem do Rezende. Olha onde está o nosso volantão. Cruzamento no chão para finalizar. É rede. É rede. É do Bahia. Gol de Everaldo. Só vai. Do Bahia. Vamos que vamos. Foco na missão, rapaziada. O time faz um a zero no critério de gols marcados fora que existe aqui no PES. A gente está avançando para a próxima fase que é a decisão da Copa do Brasil. Vai o Zé Roberto com o Pablo Diego. Alan Ruiz. Emoções nas semifinais da Copa do Brasil. Segura coração. Alan Ruiz. Teve a chance para eles. Primeiro tempo acabando o lançamento para o Zé Roberto. Vai tentar bater. Fecha aí, time. Pelo amor de Deus. Chegou. O zagueiro nosso ficou com medo de fazer pênalti. Vamos lá então, senhoras e senhores. Segundo tempo. Bola rolando. É o pique do moleque doidinho. O Zé Roberto tem a posse. Tocou no Pablo Diego. O papai já chegou tomando bolinha de neném. Vamos sair de novo. É um time que não vai se acovardar ficando-se na defesa. A gente procura atacar também para dar um esquenta ali para a defesa adversária. Olha o Gilberto. Bateu para o gol. Eu chutei mais na intenção nem de fazer direto. E sim de ter um rebote ali para os atacantes. Tem bola lançada com o Esta. Vamos lá. Sai na braba. É de pé em pé esse time do Bahia. Já estica ali para o meio. Está sozinho o Miteiro. Tocar de primeira. Que maneiro. Esse time joga a base de música, bebê. Tem passagem ali do latera. O Biel prefere trazer ela para o meio. Dele para o Caule. Escorou no Rian. Olhou para a braba. Mandou Everaldo. Defendeu. Mas estava marcado o impedimento dele. Mas boa jogada de novo, né? A gente está chegando muito bem. Bola pelo alto. Sobra ali e domina, moleque. Vamos lá, molecote. Já já tem resposta do Yuri Alberto. Aqui o Bahia trabalha e trabalha na moral. Vamos achando espaço. Biel. Rolou para o Caule. Pode bater. Preferiu o toque. Vamos carimbar para o goleiro. Salvando de novo. Outra jogada que começou de um lado do campo. Terminou no outro. Atraindo a marcação e deixando ela totalmente maluca. Vamos lá, Everton Ribeiro. Capricha nesse cruzamento. Vem. Bola. Subiu o Resende. E agora não pode, né, velho? Volta geral. Geral. Volta todo mundo. Não vamos dar esse contra-ataque mais de jeito nenhum para o esporte. Chegou no carrinho. Bola já é nossa. Boa bola. Dominando. Everaldo. Só vai na base do toque, irmão. Cuesta. Agora. Tocou para o Everton. Aí tem o Caule. O time do Bahia já cansado. Daqui a pouco tem três alterações. Mas essa bola tem que sair para isso. Aqui a gente pinta. Cavou a falta. O juiz ali deu vantagem. Voltou para o Caule. Caprichou. Ah, caprichou nada. Andou no meio do gol. E nada da bola sair ou o juiz parar para as três alterações. Torcida do Bahia está louca, mano. Os jogadores estão entregues em campo. Vai ter mais um ataque para o Bahia. Agora recua para o esporte, aliás. Tiramos na broa. Na boa. Na broa não. Na boa. Chute para fora. Eu vou infartar, velho. Até confundir palavra. Boa com broa. Na broa. Na boa. Passamos, pai. Passamos, rapaziada. Está mais maneiro do que eu imaginei. Os caras conseguiram botar nesse patch o sistema. Normalmente no patch 2021 original e nos outros patches que eu sempre joguei. Não tinha esse critério de gols marcados fora. Isso aí foi tirado na vida real. E os caras conseguiram tirar aqui também, ó. A gente vai para a prorrogação. Não acabou, não, mano. Não acabou. Prorrogação, prorrogação, prorroguinha, prorrogona ou prorrogaça. Vamos para o jogo. Três alterações a gente já fez. Tira o time aí da defensiva. E vamos lá para o ataque que a gente precisa fazer mais gol. Falta para a gente. Vamos lá, Everton Ribeiro. Vem no capricho, botou na baguncinha. O caule escora para o meio. Vai pintar. A gente vai ter que fazer mais alterações, mano. As três aí ainda tem muito jogador morto em campo. Vamos, vamos. Não perde essa, Everton Ribeiro. Aí tem o Flávio. Tem jogada. Tem o Vilhena. Marcação segura do Rezende. Jogada ali do esporte. A tabelinha flui. O passe para o meio recupera. E só manda. Tem contra-ataque, Everton Ribeiro. Vamos comigo. Vem comigo, Juba. Luciano Juba dominou. Olhou. Rolou errado. Cara, segundo o tempo da prorrogação, eu estou com medo danado de tirar o caule e o Everton Ribeiro, que são um dos melhores batedores. Eu estou ligado, os caras estão cansados, mas é complicado demais, mano. Mas o caule eu vou ter que tirar, velho. Vou deixar o Everton Ribeiro, já tem uma experiência e fez na última. O Iago Felipe está certa para baixo. Não adianta colocar, mano. Vamos ter que ir com o time assim mesmo. Esporte tem uma bola parada aí. Vai ser perigosa demais. Cruzamento tiramos. Vamos tentar acionar os caras descansados ali, principalmente o Ademir. Só que ele está lá do outro lado. E virar uma bola aqui está arriscada. Mas a gente conseguiu. Virou na boa e ainda acabou a falta. Bola para o meio. Luciano, Léo Cittadini. Vamos que vamos, cara. Inverte essa jogada. É no Cicinho. Tem passagem ali do Ademir cruzar para a área. Mandou na bagunça. Essa bola saiu, cara. Era escanteio ali para a gente. Juiz manda o lance seguir. Vem o Sport tentando o último ataque do jogo. Meu pai sagrado. Recua para o goleiro. Vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis, senhoras e senhores. Vamos ver o que vai rolar dessa parada. Dá uma ligada, molecada. Os melhores batedores. Everton, depois o Caule, o Juba, o Cuesta, o Everton. E se pá tiver mais seis aí, Léo Cittadini também. Acho que eu vou botar até agora, velho. Léo Cittadini, de repente, até agora, hein. Mas deixa assim mesmo. Vamos lá. Disputa de pênaltis, o time do Sport também não tem grandes batedores. O melhor de todos aí dos times é o Everton Ribeiro. Mas o que está pegando para o lado dele, para o lado do Caule também, é a questão do cansaço físico, né, mano. Os caras aí estão bem arriados. Vem Everton Ribeiro para explorar essa canhotinha. Estourar ela dentro da rede, eu espero. Vem Everton Ribeiro. Capricha. Vai para a batida. Dá no meio do gol. Sem chance para o goleiro. 1x0 para nós. Só bora. Começamos bem. Quem bate ali é o Luiz Ferreira. Vai perder. Tu vai perder. Tu vai perder. Tu vai perder. Nada. Bateu bem para cacete, mano. Vamos, vamos, vamos. Quem vem? Camisa 20. É o Caule. Vai para bater de perna à direita. Ah, para, mano. Não, tiramos demais, cara. Tiramos demais do goleiro. Vem o Arthur Henrique. Arthur Kaique. Vamos, vamos pegar. Isolou. Isolou. O Sport também perde. É a vez do cara. Vamos na boa. Vamos na braba. Não erra, pelo amor de Deus. Vai na batida. Meio do gol. Segurança. Segurança. Terceiro pênalti aí para o Sport. É o Flávio. Vai perder, vai perder, vai perder. No meio também. Caraca, 2x2, irmão. Quarta batida. Cuesta. Victor Cuesta. Na bola. Capricha Cuesta. Vamos, rasteirinha no canto. Rasteirinha no canto. Deixadinha de qualidade do nosso zagueirão. Zagueiro sabe bater pênalti. Vou pular naquele outro canto de novo, hein. O que o cara isolou. Vai, vai, vai. 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 Pegamos. Segunda disputa de pênaltis na Copa do Brasil. E agora é o seguinte. Se perder, se fizer, acaba, né. A gente tem a chance fazendo e depois defendendo. Se fizer, acaba. Vamos caprichar. Vem. Não vai bater tão forte. É só acertar o canto e o goleiro não ir nela na trave. Ah, mano. Não na trave, velho. Ah, não vou te falar a cara do goleiro do esporte. Rindo ainda da nossa cara. Mas ainda temos mais chance, mano. E pra isso é só pegar esse pênalti. Se pegar, acabou, pai. Se pegar, acabou. É o Felipe. Ah, preparou. Nossa, eu mudei de canto em cima da hora. Em cima da hora, mano. Putz, caraca, velho. Vamos lá, Léo Cittadini. Enche o pé. Enche o pé no meio do gol. Ai, meu Deus do céu. No meio do gol. Eu vou te falar. Vamos pegar, vamos pegar. Pegamos. Pegamos. Vamos lá pro sétimo. Ademir Santos. Agora só vai piorando o drama, né? Porque na teoria são os piores batedores. Vamos caprichar essa. Vamos lá. Capricha. Acerta o gol. Tem que acertar. Vem pra batida. Tirei pouquinho, mano. Fiquei com medo de chutar pra fora. Pra fora ela foi praticamente ali no meio. Se pegar, acaba. Felipinho. Vamos lá. Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. Vai perdeu! Deu! Bahia! Estamos na decisão. Na decisão da Copa do Brasil, rapaziada. Que drama. E que maneiro, né? O primeiro patch que conseguiu colocar isso. Isso é na vida real. Mudou o regulamento. E no PES 2021 original não existe esse negócio de critério de gols marcados fora. Aliás, existe, né? E aqui na vida real agora é que nem no jogo. Se empatou no agregado, independente de fez mais gols fora ou menos gols fora, não tem dessa. E vamos encarar ali o Atlético Paranaense. Que perdeu o primeiro jogo por 2x0, mas ganhou o segundo por 3x1. Deve ter ganhado aí na prorrogação também. Curioso ali, ó, que o Atlético falou um negócio de gols feitos, né? Mas acredito que é porque o jogo não tem esse sistema. Os caras conseguiram implementar. E o Atlético deve ter vencido nos pênaltis. O cara tá... Nossa, ele só pediu um aumento maior, né? Ah não, o salário tá de boa. Ele não pediu nada a mais, não. O valor dele é a gente que tá dando a mais. Jean Lucas. Jean Lucas, cara, tá de boa. O Jean Lucas já chega. Vamos fechar com ele. Já temos o nosso primeiro reforço. Assim como na vida real, ele chega aqui também no game. Jean Lucas já se apresenta por estar sem clube. E o Yuri Alberto, velho, ó. Ele ainda tá evoluindo. Ele não tá dando certo no Corinthians. Mas é um cara novo que a gente pode lapidar e recuperar o futebol do cara. Então, na moral, ó. Ele é nível A em meia de esquerda, meia pela direita. Centro avante, segundo atacante. Ponta direita, ponta esquerda. Ele é muito completo aqui, mano. Tá com 79 de over. Pode melhorar ainda. A gente vai contratar. E a finalização dele é boa. 82, apesar que na vida real ele perde muito gol. Aqui, mano. Ele vai resolver a parada. E o Yuri Alberto é do Bahia. Tá oficial. E tamo na final também. Ai, só lembrando, rapaziada. Antes de fechar esse vídeo. Quem quiser adquirir aí o Pet. Todo mundo que tá mandando mensagem lá no Instagram. Tá enchendo o saco aqui também nos comentários. Tô zoando. Pode comentar à vontade. Eu consegui uma parceria com os caras do Pet. Já que vocês curtiram tanto. E tem, assim, o meu link aí, ó. Esse link que eu tô deixando. É o link já com desconto. É o menor preço que você vai conseguir aí no mercado. Você não acha mais barato que isso. Tem a versão do jogo mais o Pet. Tem a versão do jogo sozinho. Tem a versão do Pet sozinho. Tem a versão do jogo com o Pet mais reduzido. Pra não ocupar tanto espaço. E pra quem não tem PC. Lembrando que o Pet é só pra PC. Mas pra quem tem o PS4 e PS5. Também tem aí, rapaziada. No esqueminha pra vocês. Meu celular aqui tava até tocando alarme, mano. Mas essa é a jogada. Essa é a parada. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Tim, ha! Ha!